Vem, 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 vem Vem com nós que é Sweet, área VIP Vem, vem, vem Acesse zicabank.net Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem com nós que é Sweet, área VIP Totalmente equipe Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe como é que é? Rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós que é Sweet, área VIP Totalmente equipe Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe como é que é? Rodeado de bebida E rodeado de mulher Nosso bonde tá assim Vou mandando papo Dia a dia feliz E despreocupado Tranquilo no clima De patrão na boa De patrão na boa Qual dessa novinha Não quer ser minha patroa Camarote de touro Exclusive liberado Mas não mete o louco não Entra quem foi convidado Isso que é vida Isso que é vida Sem estresse Quando chega no baile Quando chega no baile Sabe como é que é? Rodeado de bebida Rodeado de mulher E ela provou Do veneno ela gostou Pelo MC Chesco Ela se apaixonou Mas não tá fácil Não é bem assim Peraí Eu não sei se ela gosta de mim Ou do meu din-din E se eu casar é claro Vou casar um dia Mas não é com ela não É com a putaria Cada hora se joga Sem moderação Perde o juiz E vai descendo até o chão Então vem com nós Que é sweet Área VIP Totalmente chique Eu de longe o nosso Fiquei Quando chega no baile Sabe como é que é? Rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós Que é sweet Área VIP Totalmente chique Eu de longe o nosso Fiquei Quando chega no baile Sabe como é que é? Rodeado de bebida E rodeado de mulher Tipo shake no bagulho Vem 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 E nos leva adiante Valeu Andrei Sou Sávio É equipe Zica Funk É equipe Zica Funk Ah Melhor